Arrocha o moritim Esse forró tá gostoso pra danar E a mulherada já começou a chegar Ela rebola só pra todo mundo ver Quando o forrozão esquenta ela bota pra moer Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo E bota pra moer, 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 até amanhecer Esse forró tá gostoso pra danar É só alegria ao vivo Ela rebola só pra todo mundo ver Quando o forrozão esquenta ela bota pra moer Esse forró tá gostoso pra danar E a mulherada já começou a chegar Ela rebola só pra todo mundo ver Quando o forrozão esquenta ela bota pra moer, e 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 bota pra moer, até amanhecer É a vã, 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 ao vivo Tá Meladim, 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 tá Meladim Puxa o foco e se maior vai correr Morena, cadê o mel que você tava comendo? Porque você escondeu o que está acontecendo Porque você escondeu o que está acontecendo A linda peça, morena, você tá melada Amém. 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 Você tá melado, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho Mora na cadeira que você tava comendo O que você escondeu, o que tá acontecendo Mora na cadeira que você tava comendo O que você escondeu, o que tá acontecendo A minha cabeça, marena, você tá melada A minha cabeça, marena, você tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho Eu fui dançar um forró lá no interior Vejo o que aconteceu, a galera endoitou Só pandeiro aperreado, tocava fora de pó Passava a noite inteira tocando o Tbiliquiton Só pandeiro recom basear tom-tom-tom Só pandeiro recom basear tom-tom-tom Dom, 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 dom E ligue, 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 don Don, 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 don Só o fundeiro só fazia dom, dom, dom Eu fui dançar um bom pó lá no interior Vejo o que aconteceu A galera enredou, só pondeira perna, tocava fora do tom Passava a noite inteira tocando de ligue-dom Ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-dom Só pondeiro, só fazia, dom-dom-dom Ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-dom Só pondeiro, só fazia, dom-dom-dom Só pondeiro, só fazia, dom-dom-dom Ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-ligue-dom Só pondeiro, só fazia, dom-dom-dom Sucesso, terror, se vai estar a você Mas é bonzinho pra se dançar, hein? Essa é a nova dança que mistura esforacha Na pegada top 10, que a nega quebra por baixo Quero ver você dançar da cima do chão na borracha Nega quebra embaixo, nega quebra em cima Que o macho ramachuca na cintura da menina Eu disse, nega quebra embaixo, nega quebra em cima Que o macho ramachuca na cintura da menina Eu disse, chama chama na borracha Chama chama na borracha Na pegada top 10, que machama na borracha E essa é a nova dança que mistura esforacha Na pegada top 10, que a nega quebra por baixo Quero ver você dançar da cima do chão na borracha O nega quebra embaixo, nega quebra em cima Que o macho ramachuca na cintura da menina Eu disse, nega quebra embaixo O nega quebra em cima Que o macho ramachuca na cintura da menina Eu disse, chama chama na borracha Chama 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 na borracha Na pegada top 10, que machama chama na borracha Na pegada top 10, que machama na borracha Mulher bonita casada com homem feio Tenho certeza que tem dinheiro no meio Mulher bonita casada com homem feio Tenho certeza que tem dinheiro no meio Mas quando eu vejo uma mulher muito bonita Com homem feio entre beijos e abraços Se me disser que é amor não acredito Digo e repito que tem grana no pedaço Se me disser que é amor não acredito Digo e repito que tem grana no pedaço Mulher bonita casada com homem feio Tenho certeza que tem dinheiro no meio Mulher bonita casada com homem feio Tenho certeza que tem dinheiro no meio Tem um ditado popular que o povo diz Existe amor, não existe preconceito E se a menina for do tipo mordeninha Logo faz garcinha com a cara do sujeito E se a menina for do tipo mordeninha Logo faz garcinha com a cara do sujeito De sério que o melhor raqueiro do Brasil sou eu Fala que o melhor cavalo da pista é o meu Cometo que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito, que meu carro é novo Quando eu não rodei nada, foi Deus que me deu Esse é mais um sucesso, um moço do que chega E se a menina for do tipo mordeninha Fala que o melhor cavalo da pista é o meu Fala que o melhor cavalo da pista é o meu Que meu dinheiro é muito, que meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que cai na balada Que vira a noite de vento e virada E não sinto medo de me arriscar Sou daquele tipo, que carrega leite, que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando, viva aquele golo da rede rasgada Sou trego batido, sou fã da rirada Tô de embalada, cachaça e mulher Eu tenho certeza, que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo, a namorada Deixa te olhar por mim, quando ela quiser Alô meu parceiro, amarelo em você, seu abraço legal Sério, que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Ai, o que o melhor cavalo da pista é o meu Comendo que sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito, que meu carro é novo Olha, eu não vou ver nada, foi Deus que me vê Eu sou daquele tipo, que carrega leite, que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando, viva aquele golo da rede rasgada Sou trego batido, sou fã da rirada Tô de embalada, cachaça e mulher Eu tenho certeza, que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixa o cavalo, a namorada Deixa te olhar por mim, quando ela quiser É só alegria E pode balançar Eu não preciso atropelar ninguém pra chegar primeiro Eu vou devagarinho pra quem liger Se a vida não se presta eu quero viver Eu digo Eu não sou egoísta, eu não sou prepotente Eu sempre vou atrás de quem vai na frente Sem medo de chegar e nem de me perder Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Eu nunca ouço da sereta Sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Sucesso novo Pra galera curtir e se apaixonar É disso que você é claro Do Nota Fadeu Pra que orgulho Se quando a gente morre ninguém leva nada De cabeça é que sigo a minha estrada Sem nenhum remorso de ferir ninguém Eu tenho A consciência limpa de que não roubei Não feri o próximo, não assassinei Tenho fé em Deus como ninguém tem Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Eu não entendo Como é que vive o mundo que é a sociedade Mas por dinheiro morre na maldade Sem lembrar de Deus e nem pedir perdão É triste Ter que conviver com tanta violência A guerra é a droga, a fome é a falta de assistência E os homens e nem pedir perdão E os homens de bem aonde é que estão Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Eu nunca vou mudar Serei pra sempre assim Fazer o bem é bom Ser bom faz bem pra mim Alô galera porra Alô galera porrazeiro Eu nunca vou mudar Tanto tempo pra pensar Mas no meio da corrida eu acho que não viu Eu tentando consertar a nossa história Mas sem a tua ajuda não aconteceu Acontece que se fosse esperto desse tempo ao tempo Não seria assim Sonhando tudo que tenho depois Eu já não tô querendo mais você pra mim Infelizmente é assim Pra mim nasceu uma história que a gente mal começou Se tomasse cuidado com meu sentimento Talvez meu coração ainda fosse Esse final não me agradou O nosso entendimento não aconteceu Se eu criei um dia em que vira ao meu lado Agora te confesso que não quer sou eu Foi eu quem te dei O primeiro beijo, o primeiro toco, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia com meu coração Foi eu quem te dei O primeiro beijo, o primeiro toco, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia com meu coração Eu tentando consertar a nossa história Mas sem a tua ajuda não aconteceu Acontece que se fosse esperto desse tempo ao tempo Não seria assim Sonhando tudo que tenho depois Eu já não tô querendo mais você pra mim Infelizmente é assim Pra mim nasceu uma história que a gente mal começou Se tomasse cuidado com meu sentimento Talvez meu coração ainda fosse Esse final não me agradou Esse final não me agradou O nosso entendimento não aconteceu Se eu criei um dia em que vira ao meu lado Agora te confesso que não quer sou eu Foi eu quem te dei O primeiro beijo, o primeiro toco, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia com meu coração Foi eu quem te dei O primeiro beijo, o primeiro toco, a primeira canção Se realmente quer ficar comigo Não faz bola de meia com meu coração Alô galera forrozeiro Vamos lançar pra roda desses teclados Mal da Flordeon É repertório novo Ao vivo Quem dera ter você aqui comigo Pra acalmar meu coração Olha dentro dos seus olhos e dizer Eu sou louco por você E você é minha paixão Olha dentro dos seus olhos e dizer Eu sou louco por você E você é minha paixão Que amo tanto, meu amor Não vou negar Se alguém te perguntar Enriqueceu meu coração É tanto amor Que eu sinto por você Não tenho vergonha de dizer Que te amo, te amo Eu não nego, não O teu amor Mexeu com a minha cabeça Por incrível que pareça Eu estou vendo assim Apesar da instância Controlando a saudade Busco a felicidade Aqui pra perto de mim O teu amor Mexeu com a minha cabeça Por incrível que pareça Eu estou vivendo assim Apesar da instância Controlando a saudade Busco a felicidade Aqui pra perto de mim Quem dera ter você aqui comigo Pra acalmar meu coração Olha dentro dos seus olhos e dizer Eu sou louco por você E você é minha paixão Olha dentro dos seus olhos e dizer Eu sou louco por você E você é minha paixão Olha dentro dos seus olhos e dizer Eu sou louco por você E você é minha paixão Olha dentro dos seus olhos e dizer Eu sou louco por você E você é minha paixão Me amo tanto Meu amor não vou negar Se alguém tem que dar E ninguém quer ter meu coração É tanto amor Que eu sinto por você Não tenho vergonha de dizer Que te amo, te amo Eu não nego, não O teu amor mexeu com minha cabeça Por incrível que pareça Eu estou vivendo assim Apesar da distância Eu vou controlando a saudade Buscando a felicidade Aqui pra perto de mim O teu amor mexeu com minha cabeça Por incrível que pareça Eu estou vivendo assim Apesar da distância Eu vou controlando a saudade Buscando a felicidade Felicidade alguém pra perto de mim Quem dera ter você aqui comigo Pra acalmar meu coração Olha dentro dos teus olhos e dizer Eu sou louco por você e você é minha paixão Olha dentro dos teus olhos e dizer Eu sou louco por você e você é minha paixão Mais uma noite eu perco o sono E me pego a imaginar Que procurei nossa cama Não consigo te encontrar Sinto a falta do teu beijo Te abraço, teu carinho Você no meu pensamento Eu aqui tô sozinho Sem você na minha vida Eu me pego na ilusão Você tá no seu sucesso Engenar meu coração E pra aumentar o meu tédio Só você é o remédio dessa minha solidão E pra aumentar o meu tédio Só você é o remédio dessa minha solidão Que pena amor Que pena, que pena, que pena, amor Que dó Que pena, que pena, amor Que dó E pra aumentar o meu tédio dessa minha solidão E pra aumentar o meu tédio dessa minha solidão E pra aumentar o meu tédio dessa minha solidão Sem você na minha vida Sem você na minha vida Eu me pego na ilusão Vou tentando sem sucesso Engenar meu coração E pra aumentar o meu tédio Só você é o remédio dessa minha solidão E pra aumentar o meu tédio Só você é o remédio dessa minha solidão Que pena, que pena, amor Que pena, que pena, amor Se tá ruim pra você Imagina pra mim Sentindo a falta azul Nem cachorro de rua Tá sofrendo assim Tá ruim pra você Ai, meu Deus É de santa-seclados Ao vivo, menino Mercadoria com nota, véi Ao vivo Nós erramos juntos Não teve um culpado Por uma discussão O calor da emoção Estamos separados Foi pior assim Foi um tiro no pé Hoje eu sei que me amo Mas você reclama A minha falta Mas eu volto Se você quiser Se tá ruim pra você Imagina pra mim Que tô roendo o ovo No fundo do poço Inaugurando o fim Se tá ruim pra você Imagina pra mim Sentindo a falta azul Por uma discussão Por uma discussão No calor da emoção Estamos separados Foi pior assim Foi um tiro no pé Hoje eu sei que me amo Mas você reclama A minha falta Mas eu volto Se você quiser Se tá ruim pra você Imagina pra mim Que tô roendo o ovo No fundo do poço Inaugurando o fim Se tá ruim pra você Imagina pra mim Sentindo a falta azul E nem cachorro de rua Tá sorprendendo assim Tá ruim pra você Tá ruim pra você Eu já não quero mais brigar Com essa mulher Ela me bate Ela me prende Ela judia Estou cansado De fazer o que ela quer Só pra ver Se a gente vive Em harmonia Eu vou levando Tudo isso Na cautela Mas ela diz Tristão e me Mandaram embora Quebrou meu carro Chocou minha roupa Agora Dessa vez Eu vou embora Juro que Não volto atrás Pode chorar Pode sofrer Eu vou levando A minha vida Sem você Vou apagar Minha tristeza Na cachaça Se não Se é caro lindo E a fonte Faz uma caixa Eu já não quero mais brigar Com essa mulher Ela me bate Ela me bate Ela me prende Ela judia Estou cansado De fazer o que ela quer Só pra ver Se a gente vive Em harmonia Eu vou levando Tudo isso Na cautela Mas ela existe Sobre que Mandaram embora Quebrou meu carro Jogou minha roupa Agora Dessa vez Eu vou embora Juro que Não volto Atrás Pode chorar Pode sofrer Que eu vou levando A minha vida Sem você Vou apagar Minha tristeza Na cachaça Se não Se é caro lindo Que as pontas Uma caixa Esse é meu parceiro Anderson da Guitarra Puxa menino Ei paixão Se eu disser que tenho Um novo amor E não é segredo pra ela, quantas vezes esse mesmo amor Me fez ao escravo dela, sei de mim que estou Pra dizer adeus, e ela já votou, que é hora da Deus Descobri que não se ama mais, é uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor, se esse amor não existe Sei de mim que estou, pra dizer adeus, e ela já votou É hora da Deus A gente já não tem nenhum amor pra se dar, vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar, é hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobri que não te ama mais É uma coisa tão triste, como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe, sei de mim que estou Pra dizer adeus, e ela já votou, que é hora da Deus A gente já não tem nenhum amor pra se dar, vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar, é hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Eu já tomei cachaça pra tentar te esquecer Me apaixonei por você, me apaixonei por você E hoje eu vivo no abandono Veio com cachorro sem dano, vou rodando Ele azul, na companhia da luz Com o coração machucado Recordando do passado Olhando uma foto sua Eu já tomei cachaça pra tentar te esquecer Me apaixonei por você E hoje eu vivo no abandono Veio com cachorro sem dano, vou rodando Pelas ruas, na companhia da lua Com o coração machucado Recordando do passado Olhando uma foto sua Saudade dos teus beijos, teus carinhos, teus ciúmes Do olhar e do perfume E ficou no travesseiro Minha vida é de despeiro Sem ter você do meu lado Amanheço embriagado E algum buraco da rua Recordando do passado Olhando uma foto sua Minha vida é de despeiro Minha vida é de despeiro Minha vida é de despeiro Por esquecer do passado E rasgar a sua Minha vida é de despeiro Teus carinhos, teus carinhos Teus carinhos, teus ciúmes Do olhar e do perfume Minha vida é de despeiro Minha vida é de despeiro Minha vida é de despeiro Sem ter você do meu lado Amanheço embriagado E algum buraco da rua Minha vida é de despeiro 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 Pode esquecer do passado e rasgar essa voz Ô vaqueirão do meu nordeste, eu apoio a vaquejada Isso é bom demais, é a vizinha dos reclados do meu topo de honra Eu apoio a vaquejada, não apanando por nada Se vaquejada por fim, me prendo na vaquejada Me prenda no cavalo, bate-seira também Aprenda meu caminhão, funcionário é mais do 100 Nossa equipe organizada e não falta brincadeira Se nós começamos na quinta, só para segunda-feira O caminho vai morrer, se quer danar Se vaquejada por fim, já tô indo pra cadeia, me prenda Se a polícia me prenda, sou perigoso e criminoso Tem mais crime na agenda, me prenda Se a polícia me prenda, sou perigoso e criminoso Tem mais crime na agenda Vai! Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Que apoiam o vaquejado Isso é bom demais Eu apoio a vaquejada, não apanando por nada Se vaquejada por fim, me prendo na vaquejada Me prenda no cavalo, bate-seira também Aprenda meu caminhão, funcionário é mais do 100 Nossa equipe organizada e não falta brincadeira Se nós começamos na quinta, só para segunda-feira O caminho vai morrer, se quer danar Se vaquejada por fim, já tô indo pra cadeia, me prenda Se a polícia me prenda, sou perigoso e criminoso Tem mais crime na agenda, me prenda Se a polícia me prenda, sou perigoso e criminoso Tem mais crime na agenda Alô, vaqueirão do meu Piauí Me deixa no chão, pra malvada solidão Acabar de me matar A mulher que eu amava foi embora Nesse carro, um bilhete me deixou Não disse adeus, nem deu seu novo interesse Hoje estou pagando preço por amar quem não me amou Não disse adeus, nem deu seu novo interesse Hoje estou pagando preço por amar quem não me amou Ela entrou na minha vida de mocinho Lhe dei amor e carinho, ela não se acostumou Me desprezou, seguiu no caminho errado E hoje eu vivo embriagado, porque ela me deixou Me desprezou, seguiu no caminho errado E hoje eu vivo embriagado, porque ela me deixou Ela está dando e pensando nela Fico no sonho com ela e quando acorda ela não vem Só a saudade no meu peito a machucar Se ela não voltar, eu não quero amar mais ninguém Só a saudade no meu peito a machucar Se ela não voltar, eu não quero amar mais ninguém Ai como dá, ai que mais paixão Ela foi embora, ai que mais paixão Ela foi embora, ai que mais paixão E não promete por ele, nunca mais abri meu coração Ai como dá, ai que mais paixão Ela foi embora, me deixou na solidão Ai como dá, ai que mais paixão E não promete por ele, nunca mais abri meu coração E esse é o forró de cabra macho E esse é o forró de cabra macho E esse é o forró de cabra macho Esse é o forró de cabra macho Puxa o pano em São Paulo Ao vivo Telefone para contato 089-994-38-78-14 É o telefone do sucesso É show Música Música